Ele é Camina in mezzo a noi L'agnello che morì per noi Ed ora è sul tronco 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 Ele é Mani sante Arre alzate I fili suoi prostrati Stanno dinanzi a Lui E con gran voce gridano Santo é Senhor Santo é Senhor Santo é Senhor Ele é Santo é Senhor Santo é Senhor Santo é Senhor Ele é Santo 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 é Senhor Santo é Senhor Santo é Senhor Ele é Ele é Santo é Senhor Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é